Que maluco pulou, 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 mano, era foda, pô, porque a galera me humilhava muito, tá ligado, mano, eu não me sentia bem, tá ligado, tipo assim, eu sou um cara, mano, que é como, é como Einstein falou, tá ligado, se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir em uma árvore, ele vai ser um tolo, mano, pra sempre, tá ligado, porque peixe nasceu pra nadar, mano, eu nasci pra cantar, mano, eu nasci pra viver a arte, mano, tá ligado, a rapaziadinha tem que estudar mesmo, tem que estudar, tá? Ótimo, mas eu nasci pra viver a arte, irmão, sacou? Eu quando eu queria estudar, eu ia estudar música, tá ligado? Eu virava minha madrugada ali estudando música, eu não queria saber de porra de matemática, caralho de física, vai te se arrombar, rapaz, eu quero é ouvir música, cantar, estudar música, tá ligado? Minha onda é essa, cara, fenomenal, mano. Muito bom, né, mano? Vai te arrombar, cara, mas estudar o caralho, mas imagina, sou pai bruto, mas na hora que você começa, mudar de vida, chegar com carvão e carro, dar presente, dar presente, amoleceu, amoleceu o coração do homem, o homem é outro agora, falei coroa, peraí, toma logo aqui, o HB20 vai, não quero conversa agora, Não, essa mochila pra ele? Não, a mochila não, eu dei o HB20, o HB20 é o mesmo preço, é o mesmo preço, é o mesmo preço? Não, o HB20 é melhor, né? Porque o cara é um carro, irmão, é um carro, meu cura. Mano, meu cura ficou besta, pô, só faltou dormir dentro do carro, mano. A gente tinha o Celtinha, por quatro portas, ó, 2015. Só eu tinha caceteiro, irmão, né, tinha. Nossa. Caceteiro! Não tinha a lá, mano, calor do caralho. Não tinha nem a, mano. Era aquelas lábolas... E quando ele ligava ainda pra não gastar gasolina do carro, era sacana. E aí, quando você pegou, você levou pra ele, como que foi? Mano, eu cheguei, eu falei, coroa, vou comprar seu carro, bora lá. Aí a gente foi, eu paguei lá, a vista na hora, viu? Pronto, no outro dia eu tava com o carro em casa. Besta, só faltou dormir dentro do carro. Ah, é bom. Fazer uma obra deles. Tu é doido, né, mano? Realização, pô. Primeiro arrumei minha casinha lá, a casinha deles, que eu moro junto com eles, moro com minha família. Arrumei, fiz meu cantinho, que eu dividi a quarta com meu irmão, tá ligado? Que da hora, mano. Dividi a quarta com minha irmã e arrumei. Subi um ponto, aí fiz meu quarto lá em cima, o quarto dele, com banheirinho, fiz uma garagem, deu grau na casa. Bote fé. Isso, eu acho que artisticamente isso é a melhor coisa pra um artista, tipo... Porque a maioria, principalmente cantor, mano, é muito difícil desde o começo a mãe e o pai apoiar. Então você conseguir dar essa vira-volta e poder dar um carro, uma casa, todo mês tá ali e falar, mãe, não esquenta mais com nada, tá ligado? Oxe, tu é doido, meu pinto. E as feiras agora é... Quer o quê, mãe? Quer feira de mil conto? De dois mil? Toma. Tome. Antes era seiscentos contado. Ó, vou comprar isso e isso e isso, já é anotadinho, pá. Agora tá todo mundo de boa em casa, mano, graças a Deus, tá ligado? Pago as contas, tá ligado? Sempre que eles me pedem, sempre que posso, eu vou lá, pago as contas, pá, ajudo. Sempre, tá ligado? Bota a feira em casa, ajudo meus irmãos, ajudo todo mundo em casa e é isso aí, mano. Você é mais novo? Hã? Você é mais novo? Hã?